Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje dia 6 de julho de 2023 São 6 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, meio-dia lá em Kiev no momento que eu gravo esse vídeo Eu estou gravando esse vídeo mais cedo um pouquinho, exatamente porque daqui a pouco eu vou apresentar uma palestra lá no IBIT Projeto A palestra vai ser transmitida ao vivo, quem quiser acompanhar eu vou deixar o link na descrição desse vídeo E ontem nós tivemos um ataque bastante danoso à cidade de Lviv, uma cidade civil totalmente afastada da linha de frente Os mísseis Calibre lançados pelos russos atingiram apenas apartamentos civis, realmente muito triste Mais um crime de guerra absurdo russo Em compensação, a gente teve a boa notícia de que, bom, a usina de Zaporizia não explodiu Vocês lembram? Havia a suspeita por parte do Serviço Secreto Ucraniano e algumas informações que circulavam por aí Que seria no dia 5 de julho que os russos fariam a provocação deles na usina nuclear de Zaporizia, explodindo alguma coisa ali O dia 5 passou e não aconteceu nada, que boa notícia isso daí, né? Vamos falar sobre algumas coisas que estão acontecendo aqui na linha de frente E também sobre a batida que foi feita na mansão do Prigojim lá em São Petersburgo Que tá muito engraçado esse negócio Vamos falar sobre esses e outros temas em detalhes Essas notícias foram sugeridas por Deixe-os Sugerir Mais Pautas, Filha da PUC e várias outras pessoas Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando aqui sobre a usina de Zaporizia Que continua do mesmo jeito, não tem nenhuma mudança Não se vê nenhuma alteração Na verdade, teve uma pequena alteração aqui O pessoal notou que tem algumas coisas aqui Alguns pacotes novos aqui no teto da usina do Reator 4 Mas a verdade é que isso não deve ser grande problema Seja lá o que for Pacotes pequenos no alto desses reatores Isso não deve fazer diferença porque eles são blindados Eles são bem fortificados Então não deve ser Se for algum explosivo plantado pelos russos Plantaram errado no final das contas Não custa lembrar, porém, que esse risco não acabou Os russos continuam perdendo a contra-ofensiva Continuam sofrendo perdas sérias no exército deles E a tendência, à medida que eles forem perdendo mais terreno É tentar retaliar, né? Então é bem importante deixar claro isso Se acontecer alguma coisa na usina de Zaporizia Por óbvio, foram os russos que fizeram isso, né? Tá aqui o rapaz da teoria da conspiração Dizendo aqui, olha, deixa eu te explicar, amigo Como é que um país que sofreu um desastre nuclear no passado Iria fazer isso de propósito em si mesmo novamente, né? Não tem nenhuma lógica a Ucrânia atingir a própria usina de Zaporizia Agora, isso não quer dizer que não exista possibilidade Dos ucranianos retomarem essa região Como a gente falou, né? Existe uma estrada antiga que ligava Nicopol A Kamianca de Niprovska Então, o medo todo é esse Os ucranianos em algum momento vão ter que retomar e nem rodar Não tem jeito, né? Uma hora os russos vão ser expulsos daqui E nesse momento a coisa vai ficar crítica de qualquer forma Mas ontem, infelizmente, teve um grande bombardeio Com mísseis Calibri Que são aqueles mísseis navais russos Lançados a partir de navios ali no Mar Negro E visando a cidade de Lviv Lviv é essa cidadezinha aqui bem no oeste da Ucrânia Já quase na fronteira com a Polônia Eu estive lá em Lviv, passeei ali no centro histórico de Lviv E foi justamente nessa região que foi atingida a cidade Não tem nenhum alvo militar significativo ali Não tem nada Foi apenas uma forma dos russos descontarem Talvez o estoque de munição que eles perderam ontem, né? Vocês lembram? Ontem os ucranianos conseguiram atingir Um depósito de munição muito significativo ali Em Maquivica, próximo a Donetsk A gente falou sobre isso ontem Uma explosão enorme Os russos dizem que atingiram o hospital Mas na verdade não foi o hospital A gente mostrou a imagem aqui Das coisas explodindo, o hospital ficava perto O erro dos russos foi colocar esquema de munição próximo de hospital Isso também é um crime de guerra, né? De qualquer forma, aparentemente os russos resolveram retaliar Atingindo civis em Lviv Sem nenhuma relação com a guerra Sem nada Olha, do ponto de vista humanitário Evidentemente isso é um crime de guerra Mas isso denota também um certo desespero Do ponto de vista militar Porque a verdade é que Embora seja uma coisa trágica para os civis em Lviv O fato é que os russos desperdiçaram Dez mísseis cálibre Que custam muito caro Para terem exatamente zero objetivos militares No final das contas, né? Então, muito triste O que aconteceu A coisa começou ontem de madrugada Era três horas da manhã em Lviv Por volta de nove horas da noite aqui no Brasil Quando começaram a sair as imagens aqui De explosões em Lviv Parece que tem trabalho da defesa antiaérea em Lviv Atenção pessoal em Lviv, coisa e tal E qual que é o problema, né? Lviv, justamente como é uma cidade Mais no ocidente da Ucrânia Mais no oeste Ela não tem a mesma proteção que Kiev E outras cidades que estão mais próximas Aqui da linha de frente, né? No final, acabou sendo bastante danosa Esse ataque Isso daqui é o vídeo compartilhado pelo Zelensky Esse prédio aqui Era um prédio novo, recém-inaugurado De escritórios de informática Foi inaugurado depois do início da guerra Na verdade Bem lá no centro de Kiev Bem lá no centro de Lviv E aqui você vê um prédio residencial Onde foi a maior parte das vítimas Parece que tem já quatro pessoas confirmadas mortas E um monte de ferido Mas, como vocês podem ver aqui As equipes de resgate ainda estão fazendo buscas No prédio destruído ali, né? Olha só Rua civil, prédio civil Não tinha nada aqui Não era prédio administrativo Não era prédio de nada militar Enfim, casas, né? Prédios de pessoas Imagina o pavor que foi isso ontem, né? De madrugada Levando as pessoas De madrugada Tirando o sono das pessoas Acordando todo mundo três da manhã O Dinko Jluktenko, né? Que é aquele rapaz que organiza o Zygaspó Que é uma instituição de caridade Que recebe doações lá na Ucrânia Eu indico sempre o site dele Pra quem quiser doar pra alguém lá na Ucrânia E coisa e tal Ele mora em Lviv, né? E ele mostrou aqui Falando a situação Lugares que ele passa ali Porque ele passa pra ir trabalhar Ele passa por esse lugar aqui E um monte de destruição aqui A destruição toda aqui na cidade O impacto principal Foi num prédio residencial Onde ele chegou a pensar em alugar um apartamento lá Enfim, tem vários mortos e feridos Esse prédio aqui Que é um prédio novo Aquele prédio de informática De empresas de informática Que é dedicado para a tecnologia da informação Abriu depois de fevereiro de 2022 E acabou destruindo o prédio todo, né? O pessoal passeando no parque Lá é cheio de destroços por aqui Realmente é uma coisa muito triste Esse ataque, né? Dá pra ver aqui o socorro às vítimas Os bombeiros Prestando socorro ao pessoal E é isso daí Um ataque covarde Alvo civil Sem nenhuma relevância militar, né? Como a gente disse Quatro pessoas mortas nesse momento Mas esse número pode subir Porque ainda tem pessoas debaixo dos escombros E também feridos Nesse momento são 32 feridos Mas de novo Também pode haver mais feridos Pode encontrar mais feridos aí depois, né? Foram dez mísseis Calibri Que foram lançados pelos russos Sete deles foram derrubados Pela defesa antiaérea ucraniana Mas infelizmente Três acabaram atingindo os alvos Acabaram causando Toda essa destruição lá em Lviv Como a gente falou Lviv tem defesa antiaérea Alguns foram derrubados Mas não é uma defesa antiaérea Tão reforçada quanto é em Kiev Em Kiev já a maior parte dos mísseis É derrubada Sem nem ter chance de acontecer isso daí Sinal de que o pessoal do ocidente Precisa mandar mais defesa antiaérea Para a Ucrânia Bom, mas ontem teve mais uma coisa aqui Na região de Maquívica Que foi atingida pelos ucranianos Então dá para ver aqui um grande incêndio Vocês lembram? Ontem a gente falou sobre um depósito de munição ali em Maquívica Que explodiu Uma explosão espetacular e coisa e tal Muita munição os russos perderam ali Mas ontem, de novo, teve mais uma região atingida Ali eu tenho aqui a informação do pessoal E aqui está uma visão mais próxima da coisa E eles fizeram a geolocalização aqui Chegaram em alguns tanques Está vendo aqui? Isso aqui são tanques de petróleo Tanques de óleo, de gasolina e coisa e tal Então é isso daí É uma empresa de mineração que tem aqui E aqui tem um monte de tanques aqui de petróleo e diesel Está vendo? Nessa parte de baixo aqui E daí com essas montanhas aqui atrás Eles fizeram a geolocalização Muito provavelmente os russos estão usando essa área da empresa Para como uma base deles E os ucranianos visaram os depósitos de óleo aqui Para diminuir a capacidade russa de abastecer os tanques Então, aqui, está mostrando aqui também o evento O incêndio nos próprios tanques ali Ontem também chamou a atenção da Rio Novoste Que é a televisão russa lá Mandou um correspondente lá para os tanques Falando o absurdo dos ucranianos Atingindo alvos civis Não, peraí Tanque de combustível, base de petróleo Não é alvo civil É alvo de interesse militar Então não tem esse papo Mas botaram o cara lá O cara nervoso Falando que olha só que absurdo Que os ucranianos atingiram Depois de terem atingido Na ideia deles O hospital lá em Maquívica e coisa e tal Isso aqui certamente foi peça de propaganda Já esperando justificar Os ataques em Lviv Realmente pode parecer cruel Tá vendo? Se você ataca a Rússia A Rússia ataca de volta Mas se você parar para pensar Em termos militares É lógico Em termos humanitários é outra coisa Mas em termos militares A Rússia está aí desesperada Porque perdeu Jogou fora 10 mísseis cálibre Que custam muito caro A troco de nada Não teve nenhum ganho militar nisso daí Bom, também teve aqui Os ucranianos também atingiram Um centro administrativo Na cidade de Volnovan Que fica aqui Volnovan É essa cidade aqui É próxima de Vuledar Está bem perto aqui da linha de frente Então foi atingido Esse centro administrativo Aqui da cidade Lá em Volnovan Os ucranianos também atingiram Esse prédio aqui Dá para ver que tem um monte de russo ali dentro O pessoal fazendo alguma coisa lá Isso aqui fica em Soledar Próximo a Barmut Soledar é essa cidade aqui Ao norte de Barmut É uma cidade que já foi tomada pelos russos Há algum tempo E a cidade está totalmente destruída Não tem mais ninguém lá E os ucranianos perceberam Que os russos estavam usando Esse prédio como uma base E acabou atingindo o prédio E matando a galera ali Bom, saiu uma informação aqui Mas essa informação aqui Está muito por alto ainda Vamos aguardar para a gente ter a confirmação real Mas eles estão dizendo aqui Que os ucranianos tiveram sucessos locais Como por exemplo A ocupação de Jerebianca Para quem não lembra Jerebianca fica aqui O Jerebianque É essa cidadezinha aqui Próximo a Piat Hatch E que os ucranianos estão mesmo Há bastante tempo tomando a cidade É lógico Eles estão usando aquela guerra de atrito Então demora mesmo Até esgotar as forças russas aqui Mas os ucranianos já estão Segundo está dizendo ali Eles já estariam em Jerebianque Se você pegar a tradução correta aqui Olha só Isso aqui é um blog russo Então ele está falando aqui Que o inimigo notou Que nossas unidades Estavam tentando contra-atacar Em Orihiv Numa área E avançaram até 1.5 km A gente vai explicar depois Aonde que os russos avançaram aqui 1.5 km E também lá nessa região Lá na APU O exército ucraniano lá em Zaporizia Só teve sucessos locais Como por exemplo A ocupação de Jerebianca E vários outros vilarejos Ou seja Está falando que Foi ocupado Enfim E de acordo com a nossa análise Nós estamos preparando Para encontrar o inimigo Na linha principal de defesa Na linha Surovkin É aquela linha que eu falo para vocês Que ela passa mais aqui por baixo Passa aqui em Vasilivica Aqui nessa região Ela passa em Novo Prokopivica Por aqui Abaixo de Verbove Então tem realmente Uma linha principal De defesa russa Que os ucranianos Ainda não chegaram nela Eles ainda estão comendo As tropas que vêm Antes dessa linha principal Tudo isso indica Que as unidades combinadas Do exército E os destacamentos voluntários Ainda mantém controle E capacidade de combate Apesar de perdas significativas E trabalho em defesa flexível Ou seja O que eles estão dizendo É que a situação está muito ruim Lá para os russos Mas eles ainda estão conseguindo Segurar os ucranianos Antes da linha Surovkin E essa linha vai ser A linha principal de defesa deles Isso a gente já sabia Não tem nenhuma novidade E eu gostaria de adicionar Que essa é a maior batalha militar Desde o fim da segunda guerra mundial É Interessante isso Agora vamos ver esses dois pontos aqui Primeira coisa Então Os ucranianos tomaram Jerebianchi Não sei Está dizendo que sim Mas vamos aguardar Para a gente ter a confirmação Disso mais adiante Até porque Eu vou falar para vocês Sobre Pryutin Parece que os russos Contra-atacaram ontem E retomaram Pryutin Então ontem Eu anunciei a liberação de Pryutin Com base Em mensagens Assim desse tipo E depois a gente ficou sabendo Que na verdade Ainda não estava 100% Segurada na mão dos ucranianos Então Vamos aguardar Para anunciar Jerebianchi Aqui E outro ponto Foi isso daqui Os russos avançaram De fato Na direção de Novo-Pokrovka Então Novo-Pokrovka Ela fica nessa região Aqui Novo-Pokrovka Está na zona cinza Não está tomada pelos ucranianos Está na zona cinza Os ucranianos tinham avançado Aqui Até em Novo-Fedorivka E Pavlitsky Mas os russos Contra-atacaram Aqui Retomaram Uma parte Desse terreno Aqui Avançaram Até 1.5 km Não é nada Crítico Esse tipo de coisa Faz parte Da contra-ofensiva Mas é lógico É importante Ficar atento Nessa direção Aqui Era a zona cinza Voltou ao controle russo Ali Também tem aqui Uma outra informação Sobre Permovay Esquimarinka Uma informação Interessante Aqui Isso aqui Também Esse aqui Não Esse aqui É do Ucraniano Falando Olha só O Gandizuk Falou Isso era sua E agora Se tornou nossa Como resultado De um Assalto Que não era Esperado Pelo inimigo A propriedade De seis posições No setor Entre Permovay Esquimarinka Trocou de mãos O assalto Em si Levou menos De duas horas E os invasores Não tiveram tempo E não tiveram nada Para fazer Apenas foram destruídos Para mais informação Oficial Veja a página Das brigadas O que ele está falando Aqui Permovay E Marinka Ficam nessa região Aqui Marinka É essa cidade E Permovay Que fica aqui Então ele está falando Que nesse front Aqui Os ucranianos Tomaram Seis posições Dos russos Ou seja Não é nenhuma Cidade liberada Não é nenhuma Grande área liberada Mas avançaram Alguma coisa Que nessa posição Num ataque Bastante rápido A gente não tem Exatamente aonde Que teria sido isso Será que foi Nessa mesma região Aqui que os ucranianos Já estão avançando Em direção Em direção Em direção A área Que estava Em poder Dos russos Desde 2014 Será Vamos aguardar Para a gente ter Uma visão Mais certa Disso Mais adiante Bom Como eu falei Priutin Ainda está Marcada Na zona cinza Aqui O que aconteceu Ontem Foi que Os ucranianos Chegaram a tomar A cidade Mas zona cinza Significa exatamente Que as coisas Aqui estão trocando De mãos O tempo todo Então Eles não conseguiram Manter a cidade Ontem ainda Mas não tem problema Isso indica Que eles já estão Bem próximos De conseguir Tomar a cidade De qualquer forma Bom E lá em Barmut A gente tem mais Informações Sobre avanços Próximos de Berívica E Radne Barmut É mais aqui Para cima E dá para ver Aqui que Aqui é Berívica E Radne São cidades Que os ucranianos Estão tentando tomar Vilarejos Na verdade Que tem uma Importância Muito grande Justamente Porque ficam Em uma posição Mais alta E os ucranianos Pegando essas cidades Eles praticamente Eliminam a possibilidade Dos russos Ficarem aqui Do Bovo Vasilivka Existe logo Lógico A possibilidade A ideia Disso aqui Tudo É justamente Os ucranianos Fazerem o cerco Em Barmut Ainda falta Muita coisa Para isso acontecer É verdade Ainda tem a batalha Aqui em Klichivka Klichivka De novo A gente tem aquela Informação De que já teria Caído para os ucranianos Aqui ó Inclusive Tem uma bomba Aqui os russos Já estão Bombardeando Klichivka Mas ainda está Na zona cinza Aqui marcada No mapa Vamos aguardar Aqui né E aqui pelo norte Também Embora pareça Muito ruim Essa situação Aqui no norte Você pode ver Que basta os ucranianos Retomarem Berivka E Aridne Que rapidamente A coisa se desenrola Porque aqui eles Têm acesso A esse grande Entroncamento Aqui O resto Dessa parte Aqui ao norte Fica muito mais Simples de retomar E a situação Parece que não é De pânico Entre os russos Olha só a mensagem Que eles colocaram Aqui O que está acontecendo No sul E no norte De Barmut Nós não podemos Nem chamar De De foda É É o nome Que ele usou A frente ali Precisa ser Ajustada Urgentemente Isso não é Pânico Nem histeria Isso é um fato É Quando a pessoa Começa a dizer Que não é Pânico Nem histeria É porque A situação É que é de pânico E é o que a gente Está vendo Os ucranianos Estão avançando Cada vez mais Aqui estão muito próximos De deixar os russos Aqui numa situação Muito ruim O Sirsky Que é o comandante Das tropas Ucranianas Ali naquela região Ele falou Que não Que Barmut Vai ser retomada E as coisas Estão funcionando Muito bem Que as perdas Russas São 8 a 10 pessoas Para cada Ucraniano E enfim Que a situação Lá está difícil Ainda Mas que vai ser Resolvido Isso daí Eu acredito nele Eu acho que Realmente vai A gente tem visto A qualidade Dos recrutas Russos E principalmente A motivação Dos recrutas Russos Não tem Nada perto Do que é A motivação Dos ucranianos Então no final Das contas Isso daqui Não tenho dúvida Que vai voltar Barmut É da Ucrânia Bom O Haibar Estava fazendo A análise Dele Aqui E mais uma vez Ele falou Que ele apontou Para o risco Do cruzamento Aqui Pelo reservatório Seco Na região De Zaporizia Da usina nuclear De Zaporizia Aqui Mas segundo Ele disse Olha só A Ucrânia Teria colocado Os quartéis Generais Do décimo Corpo Do exército Que inclui Aquelas brigadas Novas Colocaram aqui Próxima De Vasilívica Ou seja Nessa região Aqui Na cidade De Stepnohirsky Essa cidade Próxima De Kamiank Então ele está Acreditando Que o golpe Principal Vai vir Por aqui Além disso Um outro corpo Do exército Foi colocado Aqui Em Malatomahaka Então seria Essa onda Que é a principal Linha de ação Ucraniana Ele fala ainda Sobre Os ucranianos Fazerem a travessia Que a gente mencionou Isso Eles fazerem a travessia No rio seco No reservatório seco E tentar retomar A usina De Zaporizia Que é a usina De Enerrodar Parece óbvio Que esse aqui Vai ser o principal A principal Eixo de ataque Mesmo Segundo ele está Dizendo Eu não sei Se tem muita Novidade Nisso não Todo mundo Esperava mesmo Que os ucranianos Fizessem o principal Eixo de ataque Aqui Em direção A Melitopol É claramente A melhor alternativa Que eles têm O Instituto Para Estudo da Guerra Está falando aqui Sobre os ataques Da contra-ofensiva E falou também Sobre os ataques Que aconteceram Lá na usina Nucleares De Zaporizia Sobre a possibilidade De haver algum Incidente ali Que não houve No dia 5 Enfim Não tem nenhuma Grande novidade Aqui em relação Ao que a gente Já falou E a gente Vai fazer algumas Notícias agora Fora aqui Da linha de frente A cólera Continua acontecendo Com muita força Nos territórios ocupados De Resson Segundo diz aqui O comando Ucraniano A gente já tinha falado Sobre isso Com a questão Da falta de água O pessoal começou A ter que recorrer A poço artesiano E esse tipo de coisa E com isso Acabou ficando Suscetível A cólera É lógico Os russos Não reconhecem Esse aumento Nos casos Mas a população Está bem ciente Disso Isso está aumentando Não apenas Em Skadovsk Renischetsk Todas essas cidades Aqui ao sul Aqui na parte sul De Resson Porque lembra Esse reservatório Aqui ele não abastecia Só a Crimeia Não Ele abastecia Toda essa região sul Aqui da Ucrânia Com água E agora o pessoal Está com pouca água doce Ali Bom Uma coisa muito triste Que aconteceu Há poucos dias atrás Uma garota De 12 anos de idade A Irina Gubareva Ela foi sequestrada Por soldados russos No dia 20 Lá em Mariupol Mariupol Vocês sabem É uma cidade Que foi tomada Pelos russos Já no início da guerra Os soldados Não foram descobertos Mas o corpo da menina Foi identificado sim Bom Mariupol A situação É realmente Infelizmente Como aliás É em toda essa área Ocupada pelos russos Aqui É de completo abandono De completa falta De segurança E O que está acontecendo Agora É que justamente Está começando A se formar Grupos De Partisãos Ucranianos Lá na região Aqui De acordo com Um oficial russo Não identificado Que está lá em Mariupol Oito soldados Foram encontrados Mortos Em diferentes partes Da cidade Nas últimas semanas Seis deles Foram Esfaqueados Dois Atirados Na parte de trás Da cabeça Ou seja Está começando A se formar Uma resistência Partizã Ucraniana Lá em Mariupol Outra coisa Muito interessante Que chamou Atenção Ontem Foi as imagens Que foram liberadas Do FSB Invadindo O quartel General Do Prigogim Lá em São Petersburgo Isso aqui Aconteceu No dia 24 de junho No dia Que estava acontecendo Aquela revolta Armada Do Prigogim O FSB Entrou aqui Coisa e tal E Pegou um monte De coisa Pegou arma Pegou um monte De coisa Inclusive 110 milhões De dólares Só que Lembra Esse dinheiro Depois foi devolvido 10 milhões De dólares Desculpa 110 milhões Equivalentes Em rublos Então Isso aqui Depois foi Tudo devolvido Para o Prigogim Mas Enfim Fizeram isso Daqui E aí Liberaram as imagens Agora Dessa ação E aí tem Umas coisas Muito curiosas Olha só A coleção De perucas Do Prigogim Que coisa Mais estranha Isso Tem as fotos Da casa Do cara Aqui Tem uma banheira Um ofurô Aqui Uma banheira De hidromassagem Aqui É o cara É rico O cara Tem dinheiro Para caramba Enfim As fardas Dele Com um monte De medalha Dinheiro Para caramba Isso aqui É a parte De trás Da casa Dele Da mansão Dele Isso aqui É a mansão Dele Olha só Com o helicóptero A disposição Para qualquer coisa Enfim Certamente Liberaram Isso aqui Numa tentativa De ridicularizar O Prigogim De lançar Suspeitas Sobre ele Isso aqui Olha só É um álbum De fotos Do Prigogim Que eles pegaram Olha que coisa Pode isso O Prigogim Se disfarçando De várias coisas Para que isso Ele estava fazendo De brincadeira Ele estava Treinando Para se disfarçar Ele gostou Do filme O ditador O filme O ditador Vocês conhecem Não é possível Que vocês não conheçam Se você não viu O filme O ditador Procure esse vídeo Esse filme É muito engraçado Vale a pena E caramba O Prigogim Está a cara Do ditador No filme Bom Também Pegou Vários Muito dinheiro E coisa e tal Mas parece que Tudo isso Foi devolvido Depois Para o Prigogim Então aquilo que eu falo Para vocês A situação é muito estranha Mesmo Se o cara fosse De fato Um completo Pária Se realmente O governo russo Quisesse se livrar Do cara Não teria Esse cuidado Todo de devolver Dinheiro E coisa e tal E o Lukashenko Falou por um acaso Hoje Que olha só Quanto ao Prigogim Ele está lá em São Petersburgo Resolvendo alguns problemas Ele não está No território de Béloros Ou seja O Prigogim Continua andando Na Rússia Normalmente Não tem A impressão que dá É que o Putin Não consegue Destruir ele Ou talvez Que o Putin Não queira Destruir ele Enfim A gente está com essa Continua essa coisa Suspeita Em cima desse golpe Agora o que aconteceu O que aconteceu de interessante É que os estados Os países da OSCE Decidiram tornar O grupo Wagner Uma organização terrorista E isso então Deve dificultar As operações dele Lá na África O grupo Wagner Vai ter contas fechadas Vai ter limitação Na transferência de dinheiro E mais um monte de coisa Então é importante Essa limitação Aqui que foi feita Contra eles A gente não sabe Se vai ter algum efeito No final das contas Bom A economia russa Continua a cair Ou seja O rublo russo Continua a cair Vocês lembram que Quando começou a invasão Da Ucrânia O rublo caiu bastante Aí depois ele subiu Ficou até positivo Até ganhou valor Frente ao dólar Eu avisei na época Que isso era lorota O pessoal estava manipulando O valor do rublo Que não tinha de fato Sim as sanções Estavam funcionando As sanções estavam Prejudicando a economia russa É que o Putin Estava desesperado Para manter o rublo Num valor alto Pois bem Pois é Agora ela já está Agora abaixo Daquela queda maior Que ela teve No início Da guerra Lá em março De 2022 Então ela acabou Caindo abaixo Desse valor Está valendo Menos de um centavo O rublo Um centavo de euro O rublo Isso certamente É uma indicação De problemas Lá para a Rússia Bom A gente tem informação Aqui De que a Ucrânia Pode receber Cluster Munition Munição cluster Ou munição fragmentada Aquela cápsula De artilharia Que explode E libera Vários pedaços Para tudo quanto é lado Os ucrãs Já usam Esse tipo De munição Em foguetes Já existem Alguns foguetes Do Haymars Que tem Essa capacidade De fragmentação E agora Devem receber Isso também Em cápsulas De artilharia Também Para uso Nas trincheiras Na contra ofensiva A questão toda A CIA Falou Que está Mantendo Essa definição Muita assistência Militar Americana Não é Divulgada É mantida Secreta E é Sobrevista Supervisionada Pela CIA Nesse caso Aqui E aqui está Informação De que os Estados Unidos Devem anunciar Amanhã Ou seja Amanhã Aqui No caso Hoje Que vai mandar Munição cluster Para a Ucrânia Vamos ver Vamos ver Se isso vai Ter efeito Também Provavelmente É esse cartucho Aqui De 155 milímetros Você tem O M483A1 E o M864 São as duas Possibilidades Que eles podem Usar É lógico Esse tipo De coisa Para a guerra De trincheira Que é o que Os ucranianos Estão enfrentando Ali na região Sul É uma coisa Ótima Ajuda a limpar As trincheiras Russas E vamos ver Quanto antes Isso chegar Melhor Para os ucranianos E só para concluir O Alex Silva Com os soldados Lá no batalhão Lá na Ucrânia Mandou uma mensagem Para mim E para vocês Que contribuíram Com a vaquinha Eu vou tocar A mensagem dele Aqui para vocês Alex Silva Falando aqui Da Ucrânia Estamos aqui Para agradecer As doações De todos Que ajudaram A comprar Os veículos Para os nossos Guerreiros Aqui Um abraço Para o Peter Do Caravancapt E todos que ajudaram Nas doações Muito obrigado A todos Slava Ucraina Herói Slava Não apenas O carro Aqui já é Um dos carros Que já está Com o pessoal Lá na linha de frente Mas também Os uniformes Esses uniformes Todos foram comprados Com o valor Da vaquinha Também Obrigado por assistir O vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere Se tornar Patrocinador Com valores A partir De R$ 1,99 Clique no botão Seja membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar O canal Mais informações Sobre o nosso Projeto Visite Nossos sites Indicados Na tela Tchau 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 Tchau